O consórcio-consultor do Hospital Regional do Governador Valadares apresentou a menor proposta de preço durante a sessão pública de leitura das propostas para a execução das obras. A escolha da nova empresa vai permitir a conclusão das obras da unidade, que vai contar com mais de 220 leitos. A obra tem um prazo estimado de 24 meses a partir da ordem de início. O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti, ele gravou um vídeo e a gente vai reproduzir aqui, por favor. Foram abertos as propostas do edital que foi publicado recentemente para o início das obras. Nossa expectativa, então, é que aí nos próximos dois meses, três meses, o vencedor já seja conhecido e imediatamente as obras começam. Então, até o final do ano, até daqui nos próximos dois, três meses, teremos aí, se tudo der certo, as obras começando a todo vapor para que logo a gente consiga entregar aí para toda essa sociedade do leste do Estado um hospital de mais de 200 leitos, com mais leitos de terapia intensiva e toda essa estrutura robusta que vai fazer uma grande transformação na saúde pública aí da região. Ah, muito bem, secretário. A gente já está ávido aqui, estamos ávidos. Ávidos esperando essa obra aqui também no Italflatone, né? Claro, claro. Tchau, claro.